Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês, hoje é aqui na praça, onde eu achei um ritual aqui, tinha um despacho. Vou dar uma olhadinha aqui, vou circular hoje, não tem nenhuma vela acesa. Então vou dar uma olhadinha aqui, tá frio galera, 5 graus aqui, tô na parte mais fria. Então é isso, vou virar a câmera pra vocês aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu tô com o K2 ligado já aqui na minha mão. Olha os buracos aqui, caramba. Olha o barulho de furadeira, tem alguém trabalhando aí, lá do outro lado. Tá muito gelado, não tem vento. Tô com o celular no modo avião aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Opa. Opa, opa. Aqui o ritual aqui, aquele. Ainda tá aqui ó, com aquela chuvarada toda que deu, mais o ciclone. Só virou o abacaxi. Se tiver algo espiritual aqui, que possa falar alguma coisa, a minha câmera vai registrar, certo? Peço licença do lugar. Aqui é um local que muitas pessoas passam por aqui, vem se divertir. Eu sei que é uma concentração de energia aqui nesse lugar. Vou andar um pouquinho pelo parquinho aqui, galera. Que aqui é o segundo vídeo que eu tô fazendo. Eu não circulei muito aqui. Peço licença. Opa, tem um ritual lá, cara. Tem uma luz acesa lá do outro lado. Do outro lado tem uma luz acesa, cara. Olha essa árvore aqui, cara. Levantou a raizeira, parece. Peço licença aqui do local. Opa, opa, opa. Opa, opa. A ver se vai acender o K2 aqui, vou andar um pouquinho. O K2 aqui está acendendo aqui, hein? Aqui não tem energia elétrica, galera. Tem algo espiritual, diga alguma coisa aqui pra captar por vós. Tá encharcado, meus pés já tá molhados aqui já. A gente se acenderam lá, agora acenderam aqui. Olha aqui, cara. Tô molhado. Tem algo espiritual aqui, onde tá esse ritual. Diga alguma coisa ou acenda. Olha, esse aparelho. Olha o frio que tá. Olha o frio que tá. Tchau. 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 Vocês viram o efeito, galera? Peço licença aqui. Certo? Caiu uma vela aqui, ó. Opa! Tem Kanjika. Vou acender essa vela que caiu aqui. Acendi outra vela ali. Caiu. Opa! 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 Sentiu um empurrão, cara, nas minhas costas aqui. Você é louco! Opa! 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 minhas costas, aí acendi a vela, olha lá a vela tá tremendo, canjita, pás, me deu até fome. Eu só gosto aqui de ritual aqui. Se tiver algo espiritual aqui, diga alguma coisa. Eu só gosto aqui. Eu só gosto aqui. Eu só gosto aqui. Aparece espírito. Faça um contato aqui comigo. Opa, opa, opa. Tô escutando voz aqui, tem uns bagulho bizonho aqui. Tô escutando voz aqui. E aí E aí E aí Cheio da água dentro do campo. Aqui é um campinho. E aí tem esse mato aí também do lado de lá. Tá muito frio, galera. Ah, tá de cortar os dedos. Vou olhar aqui e ver se captou alguma coisa. Acendi uma vela ali. Acendi uma vela ali que tava caída no despacho. E aí E aí Esse pé é todo molhado. E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.